Olá galera, tudo bem? Eu sou o Cristiano. E eu sou a Maria. E hoje nós começamos o nosso vídeo diretamente de uma estação de metrô aqui em Amsterdã, né amor? Sim, nós estamos aguardando o trenzinho de dica central de compra dos tickets. Agora vamos para a estação central, a gente gostaria de ter começado o vídeo mostrando como comprar os tickets de trem, mas como a gente chegou bem em cima da hora, porque o nosso avião teve um atraso, a gente veio direto pra cá. E agora vamos então com a estação central de Amsterdã, de lá vamos ver se vamos para o nosso hotel ou se vamos diretamente para o passeio que a gente tem. É, temos marcado para as quatro horas no passeio e agora já são quase três. Então, vambora, aproveitar com a gente esse passeio aí, primeira parada Amsterdã. Agora estamos na estação central, vamos fechar as malas, né amor? Estamos procurando um óbito de informações aqui no conforto que tinha. Vamos ver se a gente deixa a mala aqui para a gente ir para o passeio. Direto. Não perder. Não vai dar tempo. E aí amor, está em Amsterdã? Ai, finalmente! A estação central aqui, a parte de fora, é muito bonito, né amor? Nossa, é linda a construção. Agora vamos procurar a Praça Dã, para nós fazermos o passeio do palácio. Sim, a gente vai poder ficar vendo muita estação agora. Vai dar para se envergar agora. A gente tem 15 minutos para chegar. É, está na hora do passeio. Chegamos no Palácio Real. Bora lá, né amor? A tempo, acho que vai dar bom fazer o passeio. É. Vou conhecer lá dentro então, agora a gente está na Praça Dã. Estamos aqui na Praça Dã, que é a praça principal de Amsterdã. Então ali em frente, aqui com a Ebrada, está o Palácio Real, que é onde nós fizemos o tour. Vale super a pena. Foi 12,50 euros por pessoa. Bem com o áudio guia, a gente achou que valeu super a pena. Aí você girando, fazer um giro de 360. Aí tem os prédios, tem aqui o museu da Madame Tussaud, que é o museu de... aqueles bonecos de cera, dos artistas. Aí você continua girando. Olha aquele monumento branco que ele meio que entrou no obelisco. Foi feito na década de 50, em homenagem aos soldados holandeses que faleceram na Segunda Guerra. Aí aqui do lado, esse prédio que eu não sei pronunciar o nome. É um shopping só de lojas de grife. Aí você gira, mais prédios lindos, porque essa praça é muito linda. E aqui você vai ver a nova igreja, igreja nova que eles falam. Que não é tão nova assim, eu não lembro mais o ano de construção, mas ela é bem antiguinha. E é aqui que acontecem os eventos reais, de casamento, a coroação, é feita nessa igreja. Onde que a gente veio? Laja de bugiganga, aqui também tem. Ah, mas também tava do lado, no caminho, não teve como eu não parar. A gente tá fazendo o caminho pro Red Light Street, não é? Sim. Aí a gente parou aqui pra ver as bugiganguinhas. As vaquinhas de ponta cabeça no teto lá. E uma das curiosidades, essas construções, você pode reparar que elas são inclinadas pra frente. A parte superior é sempre inclinada pra frente. E aí lá em cima tem uns sistemas de roldanas, que eles usavam antigamente pra erguer as coisas móveis, enfim. Segundo dizem, as construções elas são estreitas, porque eles pagavam imposto pela largura do terreno. Então eles construíam pra cima, que aí não pagava nada mais. Agora estamos na frente de uma antiga parte da muralha que cercava a cidade da Amsterdã, né amor? Sim. Só ficaram três partes da muralha que ainda permanecem na cidade. E esse é um dos três pontos. Esperamos que eu conheci os três. É o restaurante que foi feito num lugar. Aqui é o castelo. É uma das entradas que tinha na cidade. Ficou muito legal, né? É lindo. A gente não vai filmar de frente porque tá... Tá rolando uma festa animada lá de jovens. A gente não tá mais com idade pra isso. Não tem mais idade. Eu tô jogando tudo. Mas aqui atrás já dá pra ter uma ideia. É bem bonito. Bom, estamos aqui então no Red Light District. É... Como tá claro, ainda tá dia. Ainda tá fechado muitas vitrines, né? Tem algumas só. A gente viu ali. Mas a gente vai tentar voltar à noite, qualquer dia, pra dar uma olhada. Só que não pode filmar nem nada do gênero porque... É... Exponir, né? É. Até pela exposição, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha na Old Kirk. Já tô vendo ela ali na frente. Que é a igreja antiga, né amor? Essa é a antiga, né? Sim. Vamos dar uma olhadinha. Ela fica na entrada do meu distrito. Isso. Só que tá fechado pra visitação agora também. Bora dar uma olhada por fora. Agora estamos de frente à estação central. Aqui dá pra ter uma noção melhor. Uma vista mais de longe. É gigantesca também. Vamos lá buscar a nossa malinha agora. E vamos achar o nosso hotel, né amor? Vamos. Desistimos de ir pegando essa mala. E resolvemos primeiro dar uma passeadinha a mais ainda. Vamos dar pra ir embora. A manhã não escureceu. A gente vai jogar mais um outro dia. Escurece tarde. E agora a gente tá dentro do barco. Vamos fazer um passeio de barco, né amor? Conhecer um passeio de barco. Conhecer os canais. Alguns canais. Alguns pontos, né? Tem uma surdência. Agora então. E temos algumas casas barco. também bem populares aqui em Amsterdã. Casinhas flutuantes. Tchau. 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 Terminamos o passeio agora com o barquinho, foi o passeio de uma hora nos canais de Amsterdam. Deu uma hora mesmo, pensei que até a gente tava achando que não ia dar, né? Uma volta bem grande. Mas é linda, a gente foi muito bonita. Show de bola. Custou 13 euros por pessoa. Mas a gente viu um outro aqui no lado da pista dessa. A gente pegou perto aqui da estação do Vicentral. Tinha várias companhias e a gente tava parando meio que na primeira. E depois que a gente saiu com o barco, a gente viu que tinha outros por 10 euros. Que eu acredito que faça o mesmo passeio nesse trajeto. E aqui, e criança também paga um pouco menos, acho que é 9, né? Se eu não me engano aqui era 9. Então é isso. Agora a gente vai pra estação, buscar nossa mala. Finalmente. Vamos pro hotel. Chega por hoje. Nossa, dormi porque eu tô podre. Vamos descansar aqui. Amanhã tem a Frank House. e Tour no Estádio e... Heineken. Heineken Experience. Tem várias atrações, tá cheio de... Então é isso. Se inscrevam no canal. Não deixem de seguir a gente aí. Curtam, compartilhem. E... Até o próximo vídeo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.